Tchim, tchim, já vamos brindar aqui no Canguru Supermercado. O Natal que já vem chegando aí, você pode aproveitar, passar pelo Canguru, porque são quantas ofertas? Mais de mil ofertas, Supermercado Canguru, o Supermercado das mil ofertas. Mil ofertas pra você aproveitar, inclusive champanhe pra você brindar o Natal, brindar o Ano Novo também. Este champanhe é o Perlage, tem tanto rosê como branco. 1,99 a garrafa. 1,99 é muito baratinho. Baratinho, né? Baratinho pra gente brindar, porque afinal de contas, a gente tem que brindar e com muita alegria, esse Natal que vem aí com muito amor e levar 1,998 com toda essa garra e com toda essa força, aqui junto com o pessoal do Canguru, certo, Chico? É isso aí. Aqui a gente tem o Peter Longo. Espuma de prata, por 2,49 a garrafa, branca e rosê. 2 e? 49. E 49, pra cá o que a gente vai ter? Tem mais opção também. Nós vamos mostrar a variedade de vinhos portugueses que o Canguru tem. Não tem igual em São Paulo e pelo preço que o Canguru tem, ninguém tem. Vamos conferir então. Vem cá, vamos mostrar o Dão Vinho Portugueses. Vários vinhos. Dão, Bairrada, Porta de Mursa, Douro, por 5,99. Quase todos são importação do Canguru. 5,99. E o Casal Mendes que tá aqui? Vamos mostrar o Casal Mendes, um vinho rosê e um vinho branco verde, por 5,99 a garrafa. Vinho importado de Portugal pela comercial Canguru, supermercado Canguru. 5,99. Então você já sabe que aqui no Canguru Supermercado tem mais de mil ofertas pra você aproveitar. Tem bacalhau, tem tudo pra você fazer uma ceia de Natal e Ano Novo, bem gostosa e apetitosa com os preços aqui do Canguru. Barra de chocolate. Barra de chocolate garoto ao leite, 4,99 o quilo, só no Canguru Supermercado. De segunda a sábado, das 8 da manhã até as 8 da noite, na rua Antônio de Barros 285, pertinho do metrô Carrão, certo? Canguru Supermercado ou Supermercado das mil ofertas? Dê um pulinho até aqui. Dê um pulinho até aqui. Sim. E aí é bom.